Contagem regressiva final. Cinco, quatro, três, dois, um. Esquenta as turbinas porque a gente vai decolar. Tá pronto? Vamos, vamos. Mandou bem, vamos lá ver. Tá pronto? Wow, gostei. Eu amei. Ai, sangue de Cristo em poder. Vocês estão todos à frente. A gente se vê por aí. Aí vamos nós. Venha comigo para o seu futuro. Olha. Já! Campeonha! AAAAAAAA AAAAAAA!